e agora a gente vai falar sobre o nome das figuras rítmicas vamos conhecer cada um então vamos lá a gente vai falar aqui primeiro a semibreve essa bolota bonita aqui ó que ficou azulzinho agora chamada de semibreve aí depois a gente vem para essa outra aqui que é chamada de mínima essa bolota com um tracinho que depois eu vou falar o nome daqui a pouco para vocês depois a gente vem para semínima a semínima essa bolota pretinha com um tracinho também que a gente chama de acho é vamos vamos dar uma adiantada mas é porque tem essa parte da aula não queria adiantar porque senão depois eu fico sem ter o que falar não posso vamos lá colcheia essa aqui é a nossa colcheia isso aqui inclusive é chamado de colchete por isso colcheia colchete colchete colcheia colchete colcheia colchete colcheia colchete colcheia depois a gente vem aqui para as semicolcheias semicolcheias aqui ó isso é isso aqui é uma semicolcheia Pedro mas por que que tem esse nome que alguém deu um nome você tinha que dar um nome para um negócio é igual você chega na rosa todo mundo tem um nome e gosto de curas rítmicas elas também tem um nome esses nomes podem fazer sentido entre se podem mas nem sempre fazem de uma para outra faz mas às vezes de todas não faz tanto então não se preocupa muito com isso até porque você não canta fusa 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 semifusa fusa fusa você não canta assim você canta tá é isso tá bom é o que a gente usa a gente usa o tacatês então vamos lá essa aqui é fusa e essa aqui é a semifusa tá não fica com medo da semifusa não isso aqui é parece até uma gaita né lembra de uma gata você lembrar da gaita você vai ver uma semifusa então vamos lá recapitulando o nome das das figuras rítmicas semibreve mínima semínima colcheia sem colcheia fusa e semifusa